Agora, no Amigos Esportes, vamos ver o que acontecerá amanhã pela semifinal da Superliga Feminina de Volei. A primeira rodada da melhor de cinco pelos playoffs da semifinal começará amanhã, sexta-feira, 23 de março, com as duas partidas. Às sete horas da noite, horário de Brasília, em Uberlândia, Minas Gerais, no ginásio do Praia Clube. O Dentil Praia Clube receberá o vôlei Nestlé Osasco. E às nove e meia da noite, horário de Brasília, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no ginásio da Arena Minas, o Camponesa Minas enfrentará o Sesc Rio de Janeiro.